Ora, inclinemos a cabeça só por um momento para a oração, e eu gostaria de saber, na solenidade deste momento, haveria alguém aqui que gostaria de ser lembrado em oração, levantando as mãos? Deus os abençoe, cada um. E vê e sabe. Nosso misericordioso Pai Celestial, vimos a Tua presença com reverência, não somente com a cabeça inclinada, mas também com o coração inclinado. Porque nos damos conta de que está escrito na Tua Palavra, e onde quer que estejam dois ou três reunidos, eu estarei no meio dEle. Assim, temos certeza que Tu estás aqui agora, que o Grande Espírito Santo se move neste pequeno edifício, porque é uma promessa de Deus. Rogamos que Tu abençoes nossa reunião esta noite. Abençoa esta pequena igreja, e seu pastor, e todos os seus cooperadores, todos os membros, e que ela cresça mais e mais, até ser um farol tão grande para o reino de Deus, que as pessoas venham de longe e de perto para visitar, para ver as obras do Senhor. Que ela seja como o tempo de outrora ao qual pessoas do mundo inteiro vinham para ouvir a sabedoria de Salomão, e no qual muitas coisas aconteciam. E onde quer que nos achemos reunidos em Seu nome, esse é o lugar de encontro, o tempo do Senhor. E rogamos que Tu honres esta noite, Teus servos, e as orações que dirigimos a Ti, os cânticos que cantamos, e abençoa a palavra, Senhor. Enquanto vai adiante, possa ela realmente cair em terra fértil. Agora mesmo, Senhor, rogamos que Tu arranques todo o espinheiro verde, toda a raiz de amargura e toda a incredulidade do coração das pessoas, para que a palavra possa cair em solo bom, rico e fertilizado, para que produza grandes resultados para estas pessoas. Abençoa todos que levantaram as mãos, Tu os viste e conheces suas necessidades. Concede-nos isto, Pai. Através do nome do Teu Santo Filho, o Senhor Jesus, nós pedimos. Amém. Agora esta noite, vocês que estão com suas Bíblias, gostaria que abrissem comigo em São João, capítulo 6, e comecemos por volta do versículo 66. Criamos umas poucas letras. São João 6, 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com Ele. Então, disse Jesus aos doze, Quereis vós também retirar-vos? Respondendo-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Porque Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Se fosse chamar isto de texto, eu gostaria de chamá-lo assim. Para quem iremos nós? Vocês sabem, as pessoas hoje são bastante como eram naquele dia. As pessoas caminham sem saber para onde estão indo. E parecem não se importar. Simplesmente a vontade para irem aonde quer que queiram ir. E como pessoas que vivem em busca do prazer. É mais ou menos como era quando ele deixou Deus no Jardim do Éden e foi deixado para tomar suas próprias decisões. Ele pura e simplesmente deixa Deus fora do quadro. E vai para onde quer que deseja. Como que louco por prazer. E ele não mudou muito em seus pontos de vista. Ele não mudou muito em suas ideias. Ele ainda quer sua religião de folha de figueira. Você sabe. Ele quer fazê-la ele mesmo e cobrir-se a si mesmo e afastar-se como, mais ou menos, eu diria, mais ou menos como alguém que está satisfeito que se satisfaz a si mesmo se essa palavra soa de moto sensato. Ele está se fazendo crer que está satisfeito. Quando, no fundo da alma, ele sabe que está errado. Ele sabe que qualquer coisa que o homem tem a fazer para começar está poluído. E ele não conseguiria nem mais um pouco salvar-se do que saltar para a lua ou cadarço de sua botina. Ele não pode fazê-lo. Ao tentar fazê-lo, ele é como um leopardo tentando lamber suas manchas para removê-las. Ele somente faz que seus pecados apareçam mais destacadamente. Mas, ainda assim, ele não quer ouvir. Ele somente vagia de um lado para o outro. Mas, Pedro, naquele dia, pode responder como muitos de nós esta noite. Ele tinha encontrado algo diferente. Ele tinha encontrado Jesus. Ele sabia que ali estava algo mais do que apenas vaguear. Qualquer um que alguma vez se encontre com Jesus nunca mais quer vaguear. Algo lhe acontece quando ele se encontra com Jesus. Ele nunca mais é o mesmo. Este Pedro tinha se encontrado com Jesus. Ele tinha encontrado algo em Jesus que era diferente de qualquer outro. Nunca houve um homem como Jesus. E ele tinha encontrado esta grande coisa nele que o fez fazer esta pergunta. Senhor, para quem iríamos nós? Jesus disse, Agora, se quereis ir com os outros setenta, estás livre? Simplesmente seguia em frente e ide. Mas Pedro disse, Para onde iríamos nós? Para quem poderíamos ir? Porque somente tu tens a palavra da vida eterna. Ninguém mais a tinha senão ele. E Pedro tinha estado com ele por tempo suficiente e tinha visto seus milagres e sinais e maravilhas de Deus e sabia que essa era a verdade que ele tinha a palavra da vida eterna. Oh, se somente pudéssemos ficar com ele o suficiente para reconhecer isso que somente ele tem a palavra da vida eterna. Agora, o que Jesus tinha que era tão diferente de qualquer outro Por que ele era diferente do Rabino? O Rabino era um sacerdote. Ele era um mestre. Um erudito. Realmente na instrução do mundo muito além de Jesus. Não temos registros de que Jesus alguma vez tenha frequentado uma escola ou aprendido alguma coisa do homem. Ele não necessitava disso. Ele era o filho de Deus. Era revelado a ele do céu o que fazer. E esta revelação celestial tinha causado tal impressão nestes discípulos que Pedro falou para quem iríamos nós para encontrar isto que é simplesmente tão real esta noite para onde iríamos nós para encontrar isto se não viéssemos a ele? Agora, anotei aqui em um pedaço de papel sete razões ou sete coisas que razões pelas quais devemos vir a Jesus. Quero falar sobre estas sete coisas pelos próximos vinte ou trinta minutos apenas antes de orarmos pelos enfermos. Ora, o que é que Jesus tinha que era diferente? Por que ele deveria ser o único? a primeira coisa Jesus disse eu sou o caminho a primeira coisa há somente um céu e há um Deus e um caminho para se chegar lá não há muitos caminhos mas somente um caminho para se chegar lá e Jesus disse eu sou esse caminho agora nós tentamos fazer outros caminhos nós tentamos dizer que há outros caminhos temos o caminho do credo e tentamos seguir isso muitos de nós em igrejas temos um certo credo que nós nós aceitamos e executamos e isso pode estar bem como cobertura de folha de figueira mas se você vai para o céu você tem de passar por Jesus porque ele é o caminho não pode haver nenhum outro caminho para se ir ao céu somente por Jesus temos caminhos que chamamos nossa denominação pergunta se há um homem hoje você é cristão? oh sou um metodista você é cristão? sou batista sou presbiteriano dentecostal ou nazareno ou algo assim essa não é a questão para ser um cristão é necessário estar em Cristo e há somente uma maneira de se entrar em Cristo e não é através de credos ou através de igrejas mas através do batismo do Espírito Santo temos de nascer de novo e quando nascemos de novo então estamos em Cristo e se você está em Cristo você está no caminho porque ele é o caminho houve um homem uma vez na Bíblia do qual Jesus falou em sua famosa parábola e ele disse que havia um homem rico ele preparou uma ceia para seu filho a qual ia ser uma ceia de bodas e convidou pessoas para virem e quando a ceia estava pronta e tudo estava pronto para ser servido todos os convidados tinham sido levados aos seus assentos e a mesa foi encontrada um homem que não estava trajado com veste lupcial agora muitos que leem a Bíblia estão muito bem familiarizados com esta escritura e o rei disse a este indivíduo amigo por que estás aqui sem veste lupcial a pergunta foi feita por que vieste sem veste lupcial e notaram vocês a Bíblia diz que ele emudeceu ele não teve nenhuma justificativa agora tive o privilégio de estar em lugares no oriente e assistir casamentos orientais eles não mudam os mesmos costumes por milhares de anos agora quando há uma ceia de casamento a ser celebrada em honra de alguém o noivo fornece vestes para todas as pessoas que entram porque seus amigos consistem de pobres ricos e medianos mas a cada um que ele convida é dado um convite e este convite tem o nome do noivo nele e ele traz este convite à porta e há um porteiro que fica junto à porta e ele tem as vestes portanto um homem chega muito bem vestido e o porteiro põe uma veste comum nele o próximo homem que chega é medíocre ele não está vestido muito mal mas ele recebe o mesmo tipo de roupa que o rico recebeu então o próximo indivíduo que chega ó sem dúvida que tendo sido convidado a ceia que tamanha honra para seu amigo e ele lavou suas roupas e ó fez tanto para se aprontar mas ele somente fez isto em vão assim é nós não há nada que possamos fazer acerca disto Deus proveu nossa salvação através de Jesus Cristo e não é pelo que possamos fazer ou por quantas coisas boas que possamos fazer o que está bem nada a dizer contra isto mas pela graça sois salvos por meio da fé então esse homem pobre recebe o mesmo tipo de roupa que o homem rico recebeu e o outro homem recebeu então quando estão assentados à mesa todos parecem iguais agora o que aconteceu com esse homem o que aconteceu ele emudeceu porque ele tinha subido por uma janela ou entrado por uma porta lateral ou entrado por algum outro caminho além do caminho provido para ele e ele tinha ficado sem receber a roupa é assim que vai ser no dia do juízo há outros caminhos há caminhos de igreja há caminhos de credos há caminhos de diferentes coisas mas Jesus disse eu sou esse caminho em São João 10 ele disse eu sou a porta do curral das ovelhas e as pessoas hoje do mesmo modo que eram naquela época elas simplesmente recusam-se a tomar esse caminho elas querem seu próprio caminho elas pensam que é igualmente bom aqui há algum tempo creio que foi em Louisville havia um jovem ele tinha algo errado com um dos seus ouvidos bem ele foi ao seu médico e seu médico o manteve em observação por várias semanas refiorou finalmente o médico disse tenho de encaminhá-lo a um especialista e quando o especialista diagnosticou o caso era certo complicado nome médico que não creio se eu soubesse que poderia dizê-lo eu teria de tê-lo anotado e praticá-lo por uma hora para soletrá-lo e então vocês não saberiam o que eu disse quando eu soletrasse ou o dissesse porque eu não saberia o que era para começar mas era algo errado com seu ouvido que teria ceifado sua vida e ele disse o caso está muito avançado e eu não conheço ninguém que poderia fazer o diagnóstico completo do caso para ver se realmente é verdade ou não a não ser um certo homem que vive em St. Louis um médico o rapaz foi rapidamente para St. este médico tinha se aposentado e mudado para New Orleans ele era solista assim ele voltou para New Orleans o rapaz tomou um avião rapidamente e se apressou em chegar a New Orleans o velho médico examinou e disse eles diagnosticaram corretamente filho e está muito avançado e o jovem disse doutor o senhor fará a operação ele disse não filho eu não posso fazê-la minha mão não é firme o bastante ele disse agora eu conheço somente um homem no mundo inteiro que poderia realizar esta operação ele disse esse homem está na cidade de Nova York agora embarcando para seis meses de férias na Europa e não sei nem mesmo se você conseguirá alcançá-lo e mesmo que você o alcance se ele até mesmo fará a operação ele é o único homem que conheço quanto a esta doença rara que poderia realizar esta operação e você não pode esperar você estará morto dentro de seis meses ele disse apanhe o telefone chame-o faça algo eu não quero morrer entre em contato com ele de algum modo finalmente conseguiram entrar em contato com o médico e ele consentiu em fazer a operação agora quando este jovem estava conversando com o velho médico e ele lhe disse qual era o seu problema e que havia somente um homem que poderia realizar a operação ele não olhou para o velho médico como algumas pessoas olham para um ministro quando ele lhes diz que Jesus é a única maneira de se salvar ele não olhou para o médico e disse belo discurso doutor eu certamente apreciei sua palestra voltarei para ouvi-lo em outra ocasião agora é assim que as pessoas fazem com o cristianismo mas se você somente compreendesse que a morte rejeitar esse caminho essa é a razão porque Pedro falou para quem iríamos nós porque somente tu tens vida eterna tu és o único e o único caminho que Deus estipulou e isso é vida eterna agora devemos recordar que ele é o caminho e se você está em Cristo você entra em Cristo ao nascer em Cristo agora não adianta dizer as pessoas o caminho e qual é o caminho a não ser que se diga como entrar nele agora você nasce em Cristo você se torna uma parte dele você se torna uma nova criatura ou uma nova criação quando nasce no reino de Deus você se torna uma parte de Cristo quando eu nasci na família Branham eu me tornei um Branham por nascimento é assim que você se torna parte de Cristo e a maneira como entra no caminho pelo novo nascimento isso mesmo é assim que você entra no caminho e Jesus disse eu sou o caminho poderíamos permanecer por longo tempo nisso mas a próxima coisa que ele é ele é a verdade não há nada ou ninguém mais que tenha a verdade senão ele ó eu sei que temos beatos hoje que vão por aí dizem bem agora nós somos a verdade nós temos a verdade vamos a uma igreja dizem nós temos a verdade vamos a outra igreja dizem nossos credos nós temos a verdade vamos a outra nós temos o catecismo de outrora nós temos a verdade Jesus disse que ele era a verdade de modo que não se pode ter a verdade até que se tenha Jesus como você o recebe ao nascer de novo mas não se pode ter a verdade até que se tenha Jesus não se pode estar no caminho até que se esteja em Jesus como se entra nele por um espírito somos todos batizados em um corpo então você está em Jesus então você está no caminho então você está na verdade Jesus disse eu sou o caminho a verdade e outra coisa a terceira coisa Jesus se viemos a ele ele é a única luz que há isso mesmo nós queremos discordar disso mas é verdade Jesus é a única luz que há você diz eu sou rosselita campilita seja o que for que você seja é uma falsa luz talvez você esteja na igreja rosselita talvez você esteja na igreja campilita ou em alguma outra igreja luz mas até que entre em Jesus você não está na luz você ainda está em trevas você não tem luz até vir a ele porque ele é o caminho a verdade e a luz e a única maneira de se chegar a Deus ninguém vem ao pai senão por mim assim você não pode ir a Deus você não pode ir para o céu você tem de entrar no caminho e Jesus é esse caminho ele é a única verdade que há ele é a única luz a única luz verdadeira a única luz verdadeira manifestada é Jesus Cristo nós temos luz mórmon temos luz metodista temos luz batista temos luz pentecostal temos todos os tipos de luzes mas Jesus é a verdadeira luz ele é a única luz nós somos os filhos se nascemos de novo nós somos os filhos do dia os filhos do mundo caminham em trevas eles caminham de noite eles amam as trevas a bíblia diz que os homens amam as pessoas amam mais as trevas do que a luz porque a luz manifestaria suas obras basta o sol se levantar e todas as velhas lagartixas todos os velhos besouros insetos do reino terebroso que se arrastam à noite se meterão debaixo de alguma coisa é a mesma coisa quando a luz do evangelho começa a brilhar toda obra má tentará se arrastar para debaixo de alguma coisa dizem nós temos nós temos luz porque nós vivemos à noite se você caminha na luz à noite você está caminhando sob uma luz artificial há somente uma verdadeira luz do dia essa é a luz do sol há somente uma verdadeira luz cristã e essa é a luz do filho de Deus ele é a única luz verdadeira sim nele está a vida isso tão certo como a luz do sol produz vida toda a vida botânica surge com a luz do sol foi assim no ano passado e quão intenso foi o inverno e tudo mais porém tão logo o sol começou a banhar a face da terra o que aconteceu nova vida brotou nova eu estava conversando com um homem o senhor woods ali atrás estivemos em kentucky conheci um homem e ele era tido como um infiel ouvi que recentemente ele faleceu e ele o senhor woods chegou e perguntou se nós podíamos caçar esquilos em suas terras ele disse sem dúvida você pode caçar esquilos bens lá em frente ele disse eu trouxe meu pastor comigo ele disse não me diga que você se rebaixou tanto woods tem de ter um pregador com você o tempo todo e ele disse eu saí do carro e fui até ali e havia uma macieira sob a qual ele e um outro cavaleiro e doze estavam sentados e assim eu apanhei uma maçã e comecei a comê-la e ele estava falando comigo e eu o irmão woods apresentou-me como disse apresento-lhe o meu pastor e eu disse como vai senhor e ele falou um pouquinho e começou a falar a respeito de bem que ele nunca tinha frequentado a igreja e não sabia se tinha perdido alguma coisa eu disse ó sim o senhor perdeu eu o deixei falar um pouco mais e dali a pouco ele disse sabe houve um pregador que veio aqui a Campbellsville ou a Acton uma pequena cidade aqui no acampamento metodista e disse aquele pregador nunca esteve nesta região antes e uma noite enquanto eu estava pregando em uma reunião de três noites ele olhou por entre a multidão e viu uma mulher sentada ali ele disse que ela estava orando por sua irmã que vivia aqui em cima do morro morrendo de câncer disse a senhora tem um lenço em seu livro de bolso e disse pegue esse lenço e coloque-o sobre essa mulher e ela será curada disse aquela manhã a esposa e eu estivemos lá e disse nós viramos aquela velha mulher em um lençol fazia dois anos ou mais e ela não saia da cama câncer do estômago ela não conseguia reter nem água no estômago e disse a irmã levantou-se da reunião e partiu aquela noite e veio e colocou o lenço sobre essa mulher e disse amanhã seguinte ela estava cozinhando ovos e bacon e preparando o café da manhã e comendo e disse ela ainda está ali isto foi há três ou quatro anos e disse ela ainda está bem ele disse agora se ele algum dia vier a esta região novamente eu irei ouvi-lo disse porque ele produziu algo que fez isto parecer um pouco mais do que simplesmente um monte de palavras para se ler isto apresentou algo que estava vivendo e vivo como é que ele soube que ela vivia lá em cima do morro e olhei para o irmão Wood e acenei minha cabeça e eu estava ali coberto de lama e sangue de esquilo e tudo mais da caçada ele não tinha a menor ideia de que tinha sido eu ali pregando assim ele ele ficou ali em pé um pouquinho ou melhor sentado e eu disse senhor o senhor quer dizer que você pudesse ver algo que parecesse Deus Deus fizesse algo sobrenatural ó sim ele disse isso me faria crer eu disse sim senhor eu disse quantos anos tem esta macieira ele disse trinta e tantos anos eu a plantei ali em tal e tal ano eu disse todo ano vem ela dá maçãs sim eu disse e estamos apenas em meados de agosto não tivemos nenhuma geada ou período frio eu disse não tivemos mau tempo algum a não ser verão quente e diga-me por que como é isso que aquelas folhas estão caindo da árvore ele disse a seiva voltou para a terra eu disse se ela não tivesse voltado então essa árvore morreria no período do inverno isso mesmo se a seiva permanecer em cima na árvore a mata ela tem de descer as raízes e se esconder eu disse diga-me o que faz essa seiva aqui no meio do verão que a inteligência afastecer as raízes para viver durante o inverno para voltar na primavera seguinte para trazer-lhe outra safra de maçãs eu lhe direi é o mesmo espírito que me disse para falar para aquela mulher ir e colocar aquele lenço sobre ela é o mesmo Deus ele disse não vá me dizer que o senhor é aquele pregador eu disse sim senhor eu sou eu disse veja o senhor procura algo lá em uma reunião mas Deus está bem ao redor do senhor por toda parte não tem como deixar de vê-lo observe a natureza agora algumas pessoas podem se recusar a caminhar na luz do sol e se houvesse tal pessoa que dissesse oh o sol não está brilhando não senhor eu não creio nisto corresse para o porão que dissesse eu somente saio quando escurece quando venho ele recusa a ajuda do sol bem se ele recusa isso é isso é somente isso é estupidez isso é tudo o sol está brilhando alguém vem à janela e grita saia João o sol está brilhando eu me recuso a crer em tal absurdo isso é fanatismo agora ele certamente fica sem receber o calor do sol ele certamente fica sem receber os raios doadores de vida que ele dá ele certamente fica sem receber a beleza que ele mostra e a vida que ele produz é desse jeito com um homem ou uma mulher que está tentando ir para o céu através de um credo tentando ir para o céu através de uma igreja sem Jesus não se pode fazer isto ele é o caminho a verdade e a luz tão certo como o sol produz toda a vida botânica o F-I-L-H-O produz luz eterna somente ele tem luz eterna é por isso que deveríamos vir a ele nós ficamos sem recebê-la através de uma igreja ficamos sem recebê-la através de um credo nós somente podemos vir a ele e encontrar luz eterna ele somente Pedro disse tu és o único que a tens essa é a razão porque estamos aqui demos a ti para recebê-la agora observe quando essa luz do sol começa a brilhar ora não há não há uma semente na terra que não viva não se pode evitá-lo faça uma calçada ao longo de sua estrada ou ao longo do seu caminho encha ar de concreto faça-a com quatro pés de largura e deixe que o sol comece a brilhar e a grama brote onde é que a grama cresce mais? bem ao longo da borda o que é isto? são aquelas raízes não se pode esconder a vida do sol aquele sol começa a brilhar aquelas pequenas raízes se contorcem para encontrar o caminho para fora até 100 jardas se necessário e brotarão essa é a grama que estava sob a calçada essa é aquela que estava ali embaixo as luzes brilhando quando a luz brilha vida vem à existência e quando o filho de Deus brilha sobre um coração vida eterna vem à existência eu sou o caminho a verdade e a luz aí estão três razões pelas quais deveríamos vir a quarta é Jesus é a única fundação segura e firme sobre a qual qualquer coisa pode ser edificada isso mesmo é a única fundação sobre a qual se pode edificar todas as outras fundações são areia movediça em Cristo a sólida rocha estou firmado qualquer outra terra é areia movediça muitas pessoas edificam sobre riquezas elas tentam trabalhar para ver quanto dinheiro podem ganhar dizem se eu não puder gastá-lo meus filhos poderão depois de mim o que isto causa leva de volta a escravidão você se torna escravo do seu dinheiro muitas pessoas talvez não você não precisa ser milionário para ser isso basta cobiçar o dinheiro e é tão culpado quanto um milionário está vendo há simplesmente tantos centavonários quanto milionários que estarão no inferno porque é a sua atitude a respeito o que Deus lhe tem dado agora se você edifica sobre riquezas isto cairá então há uma grande coisa sobre a qual esta América está tentando edificar ela está tentando edificar sobre a fundação da popularidade mocinhas mocinhos olham para eles os astros da televisão astros do cinema tentam agir como eles vestir-se como eles personificá-los o que isto causa conduz a uma vida arruinada de caos são palha e feno os quais serão queimados no juízo Jesus é a única fundação a única fundação segura essa é a razão porque deveríamos vir a ele ninguém mais tem essa fundação riquezas não a tem popularidade não a tem e hoje temos tanta fundação de edifício nós queremos nós simplesmente o povo americano simplesmente não consegue fazer nada domingo eles tem de eles tem de fazer a cerca eles tem de fazer isto o que você está fazendo você entende o que seu edifício vai ser feito em pedaços muito em breve essa fundação é areia solta muitos de nós edificando sobre instrução nós nem ao menos conseguimos professores para irem à escola estávamos falando sobre isso agora está bem a escola está bem em seu lugar mas nunca tomará o lugar de Cristo não senhor agora nós temos não conseguimos nem ao menos professores nossos adolescentes são tão grosseiros que as pessoas não querem nem tentar ensiná-los o pequeno Aswald e Les e todos eles eles foram o professor a correr do edifício eles farão protestos eles farão greves eles fecharão a escola eu não os culpo eu também não seria professor se pudesse evitar mas estávamos falando a respeito da instrução agora isso está bem instrução não queremos um monte de ignorância nós queremos instrução em seu lugar mas o problema hoje é que nós tentamos educar nosso púlpito e quando o fizemos deixamos o caminho e Cristo é essa fundação e esse caminho quando colocamos instrução instrução está bem mas ouçam muitas vezes a instrução conduz ao demônio da instrução e esse demônio da instrução o conduz a um sabe tudo e quando você chega lá então você se torna um infiel nega a Cristo assim não se pode edificar sobre a fundação da instrução nem podemos edificar isso sobre poderes políticos você diz tem hora tenho tanto interesse eu sou democrata eu sou republicano eu sou ambos os partidos estão podres há somente uma fundação edifique sobre Cristo esta nação não tem necessidade de edificar sobre nenhuma outra fundação a não ser Jesus Cristo certo nenhuma outra fundação está colocada nenhuma outra fundação está sobre a qual você pode ir para o céu nenhuma outra fundação é segura a não ser a fundação de Jesus Cristo há algum tempo em Nova York eu estava viajando com um amigo meu ministro e eu disse ó aquele grande edifício ó eu disse olha lá ele tem provavelmente 50 lojas ou 60 é um lugar gigantesco quão bonito ele é eu disse bem não há ninguém lá ele disse não e não haverá eu disse qual é o problema ele me deu a estimativa de quanto aquele edifício aproximadamente custou em milhões para construir aquele edifício bem eu disse por que ninguém se muda para ele disse tão logo o edifício ficou quase completado todo o exterior polido e tudo mais disse vieram a descobrir que a fundação não estava certa ele foi edificado sobre algum tipo de pedra sabão não uma pedra de verdade portanto o edifício foi condenado e desse modo somente serviu para uma coisa que foi para o empreiteiro subir ao topo e saltar para cometer suicídio não importa quão bom o exterior pareça não há outra fundação que seja segura senão a fundação de Jesus Cristo ele é a verdadeira fundação sobre a qual edificar México uma bonita cidade eu estive lá há cerca de dois anos onde o bebezinho morto eu apanhei um homem na cidade faz pouco o mais bêbado que podia trazendo para cá e ele disse eu ouvi atuar uma vez reverendo doutor ou alguma outra coisa assim ele é católico ele disse ele disse trazer uma menininha morta de volta à vida eu disse sempre eu respeitei eu disse o senhor conhece Jesus ele disse eu sou católico eu disse eu não lhe perguntei a que igreja pertence eu disse o senhor conhece Jesus e eu lhe contei a história desta pequena mulher católica em pé ali fora às nove horas da manhã com um bebê morto nos braços até dez e meia aquela noite chovendo a cântaros e como o senhor trouxe aquele bebê de volta à vida eu não permiti que eu declarassem até que o médico declarou disse o bebê morreu ele declarou morto às nove horas aquela manhã isso foi aquela noite às dez e meia o bebezinho está vivendo hoje que eu saiba agora e naquela cidade é uma bonita cidade mas os edifícios estão todos começando a se inclinar para trás porque eles estavam tão interessados em obter uma arquitetura dos dias modernos em obter um edifício formoso e polido porque eu duvido que haja algum lugar no mundo que pudesse superá-la em beleza mas eles falharam ele fundo o suficiente para chegar a pedra esse aqui é o problema com nossas igrejas hoje amigo esse aqui é o problema com os batistas metodistas presbiterianos pentecostais nazarenos temos de cavar como indivíduos e não depender de nossas igrejas temos de cavar nós mesmos até atingir essa pedra que Jesus mencionou sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela ele é a única fundação verdadeira verdadeiramente então outra coisa em quinto lugar gostaria de dizer isto ele é a única felicidade e paz bem sucedida e segura essa é a razão porque nós vimos a ele eu sei que você pode rir como um idiota ou pode sair aqui e rir até ficar histérico por causa de algum gracejo que algum astro do cinema tenha soltado ou algo assim ou alguém pode beber um pouquinho demais e rir como se fosse algum lunático mas isso não traz paz não há nenhuma outra paz e nenhuma outra felicidade como vira Jesus Cristo tenho visto pessoas fingirem tenho visto mulheres jovens tentarem sair por aí de roupas novas e atuar como se fossem felizes elas não são elas estão somente fazendo um fogo pintado não se pode aquecer por meio de fogo pintado vocês tem visto homens jovens que tentam pensar que seus músculos são tão grandes que se poderia cravar um prego e nunca feri-los e uma faca curvaria sua lâmina neles somente eles têm uns poucos anos e ficam velhos e enrugados não há felicidade eterna fora de Cristo olha aqui eu vou colocar qualquer um de vocês esta noite em perfeita saúde sua família em perfeita saúde todos ao seu redor e a mamãe que não está aqui como você sabe que seu pai não está morrendo agora como você sabe que um de seus filhos não foi morto há alguns minutos longe daqui como você sabe que alguma outra coisa não aconteceu como você sabe que vai sair desse edifício esta noite você pode cair morto de um ataque cardíaco você não sabe assim não há felicidade eterna fora de Cristo essa é a razão porque devemos vir a ele você pode ter uísque pode ter prazer poderia ter as coisas do mundo mas elas não são felicidade bem sucedida nada pode dar paz como ele ele dá paz ó você diz eu tenho paz se você alguma vez teve verdadeira paz você tem Jesus se você não tem Jesus você nem ao menos sabe o que paz significa até que venha a ele tenho visto pessoas reis potentados grandes homens atletas astros de cinema e tudo isso eles não são tranquilos olhe para eles observe seus olhos por uns minutos eles são neuróticos está vendo nenhum homem nenhuma mulher nenhuma criança ninguém pode ter paz fora de Jesus Cristo a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo a dá está vendo não como o mundo lhe dá paz mas ele tem paz eterna uma paz de descanso se você vive se você morre não importa se vem a chuva ou brilha o sol você tem paz de qualquer modo eu gosto da velha canção do irmão Shakarian que ele canta que esse notável grande velho companheiro canta tenho paz como um rio tenho paz como um rio ó isso mesmo quando você tem paz você tem Cristo Cristo é a sua paz assim é por isso que devemos vir a Cristo para encontrar paz agora uma coisa mais que quero dizer como a sexta coisa ele ou sim a sexta coisa ele é a única realização permanente diga-me qualquer coisa que se poderia obter que se poderia realizar que seria eterna com exceção de Jesus Cristo construa uma bela casa ganhe um milhão de dólares seja a mulher mais popular do país o homem mais forte que já caminhou pelas ruas seja o recordista mundial rugilista profissional seja lá o que você queira ser veja se você não desabrocha murcha e morre certo não vai precisar mais do que alguns sóis para fazê-lo assim a única realização eterna que há é Jesus Cristo nesse caso se ele é o maior e melhor que poderíamos realizar façamos façamos disso nossa realização então tenhamos certeza de que o obtemos talvez você seja pregador talvez seja pastor talvez seja diácono talvez seja membro da igreja mas se você não tem sua realização talvez você tenha se realizado e dizer não vou parar até ser pregador não vou parar até me tornar diácono não vou parar até me tornar membro da igreja essas coisas estão bem estão honrosas mas ouça aqui irmão não pare antes de receber Jesus Cristo ou você não tem uma realização eterna porque seu pastor sim sua obra de pastor cedo se desvanecerá sua obra de diácono cedo passará sua condição de membro da igreja será por muito tempo esquecida pelas pessoas muito em breve mas se sua realização foi Jesus Cristo então você tem vida eterna e você nunca pode morrer agora por último quero dizer isto aqui está outra razão porque deveríamos vir a Jesus ele é o único que tem trasladação estou tão feliz por isto oh isso me faz sentir religioso o único que pode trasladar sim senhor vou lhe dizer uma coisa vá até a loja de manhã ou segunda-feira de manhã sendo que amanhã é domingo vá até a farmácia e compre um remédio que o torne tão santo a ponto de trasladá-lo para a glória deixe deixe que o médico faça uma operação em você que lhe dê trasladação do sepulcro para a glória torne-se tão inteligente e instruído que saiba como construir algo parecido com outra torre de babel ela terminará da mesma maneira descubra tente ir de alguma outra maneira e descubra são somente aqueles que estão em Cristo que Deus trará com ele a única trasladação que pode ser feita na terra para a glória é através de Jesus Cristo ele é a única trasladação única maneira de ser trasladado não se pode comprá-la não se pode não se pode trabalhar para se obtê-la é preciso recebê-la é um dom para você a trasladação de Deus para levá-lo vem aqui e compre um remédio que o mude de um velho ou uma velha de volta a um jovem ou uma jovem veja se você pode comprá-lo você nunca poderá ele nunca estará em existência no campo da medicina ele nunca estará em existência em nenhum campo fora de Jesus Cristo mas ele disse isto quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei nos últimos dias trasladá-lo levá-lo para a glória se este corpo terrestre se desfizer este tabernáculo terrestre se desfizer temos um esperando trasladação trocando de casa indo de um lugar para outro ele é o único que tem vida eterna ele é o único que tem felicidade posso dizer isto também ele é o único nele está o único lugar ao qual você pode ir onde se pode vê-lo o único lugar onde você alguma vez será capaz de entendê-lo é quando você entra nele você precisa entrar nele para entender isto senão você irá simplesmente você irá simplesmente se questionar e quebrar a cabeça por aí você irá conjeturar e você irá isto será um quebra-cabeças para você você nunca entenderá isto essa é a razão porque aqueles judeus naqueles dias disseram ora este sujeito é Beuzebú este sujeito é isto aquilo e aquilo outro eles nunca vieram a ele eles nunca o aceitaram como o caminho eles nunca o aceitaram como a verdade como a luz como a fundação como o primeiro como o último como alfa ômega todas estas outras coisas que ele é ele é tudo em todos essa é a razão porque não puderam compreendê-lo quando o ouviram ali veio Felipe que foi e apanhou Natanael trouxe Natanael e Natanael Jesus caminhou na presença de Jesus quando Natanael veio a presença de Jesus melhor dizendo Jesus olhou para ele e disse eis aqui um israelita em quem não há dolo disse Rabi de onde me conheceste disse antes que Felipe te chamasse e vi eu estando tu debaixo da figueira os pregadores ali em volta os sacerdotes eles disseram este homem é Beuzebú ele tem o diabo nele ele é um adivinho Jesus disse se disser diz isso contra mim eu vos perdoarei mas algum dia o Espírito Santo virá para fazer a mesma coisa e uma palavra contra ele nunca será perdoada nem neste século nem no futuro como podeis disse ele como podeis condenar-me quando vossa própria palavra diz que sois deuses esses foram chamados deuses aqueles a quem a palavra de Deus veio como podeis condenar-me quando digo que sou o filho de Deus se tivesse desconhecido meu pai vos terias desconhecido a mim também isso mesmo ele disse ninguém pode vir a mim se meu pai ou não trouxer ninguém entenderá Deus exceto Cristo se aceitar Cristo não se pode entender o cura divina ora alguém diz Jesus Cristo o mesmo ontem e hoje eternamente pode ser que o pequeno pastor aqui pregue isto alguns de vocês talvez coce a cabeça e diga ah eu não creio nisso está vendo você não está em condições de crer nisto somente aceite-o pela fé e então você o verá Jesus disse um pouco e o mundo não me verá mais isto é a ordem mundial não me verá mais todavia vós me vereis vós os crentes porque eu estarei convosco mesmo em vós até a consumação dos séculos nós também fareis as obras que eu faço até mesmo mais do que estas fareis porque eu vou para meu pai eu iria embora então eu virei novamente e estarei convosco Nicodemus fez a pergunta como posso nascer de novo eu sou um homem velho entrar no ventre de minha mãe a segunda vez ele disse aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus agora aquela tradução ali na realidade é entender entender o reino de Deus o reino de Deus está dentro de você de modo que você em verdade não poderia vê-lo a não ser que ouvisse alterando mas a única maneira em que você alguma vez será capaz de entendê-lo você tem de nascer de novo para nascer de novo você terá sido cheio com o Espírito de Deus então você está em Cristo e quando você está em Cristo o Espírito Santo que escreveu a Bíblia que manifestou Cristo está em você para reconhecer-se a si mesmo amém é por isso que você tem de vir a ele esse é o problema com a América hoje estas reuniões tem se estendido pelo país de leste a oeste norte e sul é por essa razão que uma pomba atômica está colocada lá em posição para esta nação é por essa razão que uma destruição está próxima é porque as obras de Deus foram manifestadas e as pessoas se afastaram sem receber isto porque elas não o querem elas estão envergonhadas dele elas não estão envergonhadas de sua igreja não estão envergonhadas de sua religião mas estão envergonhadas de Jesus Cristo quando os apóstolos deixaram sua igreja e receberam o batismo do Espírito Santo no Pentecostes isto os fez cambalear como homens bêbados falando em outras línguas e se comportando dessa maneira e saindo e curando os enfermos e assim por diante e eles foram chamados um bando de iletrados pessoas ignorantes a Bíblia diz eles eram tanto ignorantes como iletrados mas eles perceberam que eles tinham estado com Jesus porque agiam da mesma maneira que ele eles souberam que a vida dele estava neles porque eles estavam fazendo as obras que ele fez Jesus disse em São João 14 e 7 aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço aí está é por isso que temos de vir a Cristo hoje eu creio que Cristo virá em breve eu creio que estamos no final da estrada eu creio que as nações estão se rompendo eu creio que o tempo do fim está próximo eu sei que está francamente eu absolutamente sei que está eu vou mais hoje e digo eu creio que sei disto estamos no final da estrada simplesmente quantos dias quantos anos ou semanas eu não sei ninguém sabe nem mesmo Jesus ele disse Deus o sabe somente eu não sei quando será a que hora será mas eu sei que será em breve porque estas são as coisas que devem acontecer logo antes da sua vinda deixe-me persuadi-lo esta noite meu amigo que está fora de Cristo se você quer a fundação segura o caminho a verdade e a luz aceite Jesus Cristo como seu salvador pessoal e seja cheio do seu espírito então quando o seu espírito começar a se mover você conhecerá seu espírito essa era a questão com eles então eles ouviram a mulher junto ao poço ela sabia mais acerca de Deus do que metade dos pregadores daquele dia ora tão logo ela ouviu ela ele parecia um judeu comum apenas um homem comum e ele lhe disse mulher dá-me de beber ela disse ora não é costumeiro para você judeus pedirem tal coisa a samaritanos ele disse mas se soubesses com quem estás falando me pedirias de beber eu te darei águas que tu não vens aqui para tirar ele foi falando com ela até que a discerniu a entender o que estava errado com ela todos nós sabemos o que estava errado nós americanos cremos que ela era uma dúltera ela tinha cinco maridos e estava vivendo com o sexto de modo que ele disse vai apanha teu marido e vem cá ela disse não tenho marido ele disse disseste a verdade tiveste cinco que aquele com quem estás vivendo não é teu marido disseste a verdade ela disse senhor veja o que és profeta agora nós sabemos quando o Messias vier ele se dará a conhecer a nós dessa maneira sabemos que ele nos dirá estas coisas ele disse eu o sou eu que falo contigo ela deixou o cântaro e foi para a cidade o que ela tinha feito ela tinha aceitado ela tinha aceitado isto a revelação quando veio a ela ela correu para a cidade disse vinde vede um homem o como disse as coisas que tenho feito não é este o próprio Messias ela tinha aceitado isto aí está quando os fariseus e saduceus se viravam diziam ele é Beuzebú não queremos ter nada que ver com ele porque sua re eles tinham uma fundação eles tinham um caminho eles tinham um caminho a bíblia diz há caminho que ao homem parece direito o fim dele é o caminho da morte assim não tome esse caminho que parece certo venha Cristo aceite Jesus como seu salvador e seja cheio do Espírito Santo então quando o Espírito Santo começar a se mover entre vocês você reconhecerá essa é a maneira de ser curado saber quem é o curador Jesus Cristo é o curador como atuaria ele se viesse aqui esta noite para curá-lo ele atuaria da mesma maneira que atuou no passado uma mulher forçou sua passagem pela multidão e tocou sua veste ele voltou se disse quem me tocou e todos pararam e ele olhou por ali até que a encontrou e ele lhe disse que ela tinha um fluxo de sangue e disse tua fé te salvou aquele foi Jesus ontem esse é Jesus hoje se ele é o mesmo ontem e eternamente você não pode crer nisso até que tenha recebido Cristo em você então ele testifica ele mesmo que é ele estão vendo o que quero dizer essa é a maneira de obtê-lo é recebê-lo há sete razões porque nós deveríamos recebê-lo agora nós não podemos ir a nenhum outro tu somente você não pode ir à igreja e conseguir isso eu não conheço uma denominação a qual você possa ir e conseguir isso eu não tenho nada contra a denominação mas muitas pessoas simplesmente pensam que por pertencerem à igreja isso é tudo que tem de fazer você tem de vir a Jesus ele é o caminho não a igreja ele é verdade não a igreja ele é a luz não a igreja ele é a fundação não uma fundação de igreja ele é a felicidade eterna a vida eterna a única realização permanente a única transladação o único caminho de se conhecer Deus o único caminho de se ver a revelação o único caminho de ser curado é vir a ele você tem de vir a ele e reconhecer e crer nele agora feitas bem espero que vocês vejam espero que vocês vejam isso a reunião está agora mesmo por começar eu gostaria que vocês aqui que querem encontrá-lo conhecê-lo orassem para conhecê-lo quantos gostariam de conhecê-lo de modo que pudessem reconhecê-lo seu espírito dele entrar na reunião levantem a mão eu gostaria de conhecê-lo de tal maneira que eu reconheceria obrigado como você eu reconheceria porque ele faria as mesmas obras que fez quando esteve aqui na terra agora são joão 5 19 o que ele disse ele passou por um tanque de betesda que tinha uma multidão de pessoas aleijadas e contorcidas jesus passou por duas mil ou mais pessoas passou por elas ele viu um homem deitado numa cama de lona porque ele sabia veja ele tinha visto antes ele tinha estado ali por todos estes anos e ele disse ele não era aleijado ele podia andar ele disse queres ficar são ele disse não tenho ninguém para colocar me na água quando estou vindo alguém entra na minha frente que pode andar mais depressa entra primeiro ele disse enquanto vou desce outro antes de mim ele disse toma tua cama e vai para tua casa o homem apanhou sua cama e caminhou ele se afastou e deixou os ali agora isso não deu aparência muito boa deu mas esse era jesus o coração porque agora se você continuar vendo outro versículo o versículo 19 você entenderá porque ele fez isto quando o questionaram ele disse na verdade na verdade nos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma mas o que ele vê o pai fazendo isso faz o filho está vendo como o pai trabalha eu trabalho até agora em outras palavras o pai me mostra uma visão eu vejo o que ele me diz para fazer e eu digo somente o que ele me diz para dizer eu somente faço aquilo que ele me diz para fazer bem essa é a fundação essa é verdade esse é o caminho essa é a luz aleluia esse é Jesus você diz eu nunca ouvi permitam me dizer isto para encerrar há poucas semanas na Flórida perto do Golfo do México em algum lugar ali ou em algum lugar nas Ilhas Keys havia um médico creio que era que foi pescar e ele contratou um velho guia que era tido como um guia muito bom que saberia como levá-lo e trazê-lo das águas e o velho guia apenas entrou no barco e desatracou e se distanciou um pouco com seus remos e esperou um pouco e não era dia ainda e o sujeito começou a sentir aqueles estranhos ventos da maneira como vem no oceano cada manhã girando ele disse ora essa ele começou a pensar estamos flutuando em direção ao mar maré estavam se movendo ele disse ele pensou não quero falar com esse guia mas seria melhor que eu seria melhor que eu dissesse alguma coisa ele ficou frenético ele disse escute senhor estamos flutuando em direção ao mar não estamos ó ele disse meio que não calmo tranquilo pouco depois ele notou o barco ainda indo estamos flutuando em direção ao mar faça alguma coisa você é o guia faça alguma coisa apresse-se estamos indo para o mar qual caminho voltamos o velho guia simplesmente tão calmo como podia estar sentou-se ali e disse bem espere só um pouquinho haverá luz então saberemos onde estamos espere só um pouquinho que a verdadeira luz de Deus brilhe neste edifício esta noite então você verá onde está você verá por qual caminho ir depois disso oremos o Pai Celestial está dito nas escrituras eu sou o caminho a verdade e a luz ninguém vem ao pai a não ser por mim eu sou a porta do curral das ovelhas eu sou eu sou eu sou continuamente até que tu finalmente terminaste por dizer eu sou o que sou esse eu sou não era ontem nem amanhã é sempre presente o mesmo eu sou em cada era em cada geração por toda a eternidade ainda eu sou agora tu ainda és esse grande eu sou não eu era ou serei ainda ainda assim tu eras e tu serás mas ainda assim tu és sempre presente eu sou admira que o apóstolo tenha dito para quem poderíamos ir senhor para quem poderíamos ir temos de fazer estas coisas sabemos que nenhum homem pode fazer estas coisas se Deus não for com ele Nicodemos declarou o mesmo sabi sabemos que as mestre vindo de Deus sabemos disto nós fariseus nós membros da igreja sabemos disto não podemos aceitar isto seremos postos para fora da igreja mas sabemos que as mestre vindo de Deus porque ninguém poderia fazer as obras que fazes a não ser que Deus fosse com ele verdadeiramente senhor é a mesma coisa hoje tu és a mesma fundação o mesmo caminho a mesma verdade a mesma luz a mesma fundação tu és a mesma felicidade tu és a mesma trasladação tu és o mesmo em tudo tu és o mesmo ontem e hoje eternamente o mesmo que conhece os segredos do coração o mesmo ontem e hoje eternamente o mesmo curador o mesmo salvador Deus pode haver pecadores aqui vinte ou trinta mãos se levantaram faz pouco quando perguntei quem gostaria de ver te eu os deixo à espera no que diz respeito a minha última observação espere até que o filho brilhe então você verá onde está não fique frenético não corra para fora da igreja não seja diga está muito quente para ficar sentado aqui mais tempo mas esperemos um pouquinho deixe o filho brilhar deixe a luz surgir deixe Jesus vir à cena e realizar e fazer como ele fez aqui quando esteve na terra então veremos por qual caminho ir concede isto pai pedimos isto no nome de Jesus e para sua glória amém sei que está quente não temos muito tempo quantos creem que essas afirmações são verdadeiras não há outro caminho a tomar não há outro caminho bem como pode ter certeza eu condenei a igreja como organização eu condenei a fundação sobre a qual ela está edificada sobre a doutrina de bispos e assim por diante tendo aparência de piedade negando a eficácia dela porque eles não creem em cura divina não creem no batismo do espírito santo não creem nas doutrinas do evangelho completo a denominação deles os pentecostais estão de igual modo se afastando isso mesmo nazarenos peregrinos da santidade eles estão desviados porque começaram a aceitar a doutrina do homem religião de folha de figueira homem vai guiando para onde podemos ir serão vocês como os setenta que se desviaram ou serão como Pedro esta noite dirão senhor para onde iríamos nós a quem mais poderíamos ir temos visto que tu tens a palavra da luz eterna tu és o único que a tens e Jesus é o único que tem sua alma em sua mão sua igreja não pode ajudá-lo Cristo o ajuda onde você pode encontrar ou alguma vez crer ou ver uma fundação que possa realizar qualquer coisa após a morte o que pode uma igreja fazer por você após a morte o que pode uma igreja fazer por você quando os médicos o tenham desenganado o que pode algum homem fazer por você quando a ciência médica o tenha virado de cabeça para baixo você comido por câncer não há nada mas há uma fundação há uma há um caminho há uma luz há um Deus há um curador há um salvador há um que foi glorificado e ele está em nosso meio esta noite porque ele prometeu que estaria e ele disse onde quer que estejam dois ou três reunidos em meu nome eu estarei no meio deles eles também farão as obras que eu faço um pouco e o mundo isso é simplesmente a igreja os de fora eles não me verão mais todavia vós me vereis porque eu e qualquer um que alguma vez tenha feito o ensino de primeiro gal sabe que eu é um pronome pessoal está vendo eu estarei convosco mesmo em vós até a consumação dos séculos e também fareis as obras que eu faço obras ele fez como o pai lhe mostrava essa é a razão porque eu disse na minha última afirmação esperem eu não preguei para vocês em vão se Jesus não faz o que digo o que a bíblia diz que ele fez o qual eu citei você a escritura que ele cumpriu então ele disse algo errado então a bíblia está errada então vamos e encontremos a religião maometana encontremos Buda alguma outra religião que seja verdadeira deixe-me dizer de agora mesmo irmão antes que você conhece há somente um caminho somente uma verdade há somente uma religião que existe que pode provar que seu fundador ressuscitou dos mortos e vive para todos sempre amém essa é a igreja do Deus vivo ela é composta por metodistas batistas presbiterianos e tudo mais nazarenos peregrinos da santidade pentecostais todo homem que nasceu no reino de Deus que recebeu Jesus Cristo está edificado sobre essa fundação e nunca poderá perecer descansando nessa eterna esperança mesmo que venham a jogar terra no seu caixão daqui a uma semana ainda assim isto nunca lhe causará nenhum incômodo você simplesmente se muda deste velho edifício para um novo isso é tudo isto o ressuscitará no último dia Jesus Cristo é o único lugar a seguir eu me volto para ele de todo o coração com toda a minha força como seria se tivesse 500 mil como tivemos em Bombaim aqui nesta pequena congregação esta noite de 150 pessoas ou algo por volta disso talvez menos do mesmo modo para descansar sobre ele para que ele se manifeste de algum modo esta noite que faça você compreender que ele está aqui cartões de oração você deu algum isso mesmo o irmão disse que distribuiu quantos irmão eu estava esperando esta noite realmente mas está tão quente as pessoas estariam aglomeradas e amontoadas e amontoadas aqui dentro e assim assim por diante mas é isto eu suponho eles como fiz primeiro eu queria ir apanhar minha esposa e passei de carro para ver quantos estavam aqui e eu vi que estava cheio eu simplesmente retornei está vendo vim fiz o retorno voltei agora está quente mas oh com alguns e então talvez tomemos mais alguns mais alguns e oremos por eles agora eu não digo que o senhor fala qualquer coisa notável para nós talvez ele faça talvez não eu não sei agora o que o irmão começou de um um muito bem quem tem cartão de oração número um por favor levante a mão alguém com cartão de oração número um o irmão tem certeza disso número um oh sinto muito muito bem senhora venha para cá número dois quem tem o número dois cartão de oração número dois por favor levante a mão a garotinha eu sinto muito cartão de oração número dois por favor levante a mão muito bem será que o cartão de oração número dois não está aqui a senhora muito bem venha para cá senhora venha aqui número três falem rapidamente agora talvez seja alguém surdo ou alguém que não possa se levantar número três levante a mão por favor cartão de oração número três muito bem senhor eu conheço este homem muito bem número quatro levante a mão cartão de oração número quatro alguém que tenha o cartão de oração número quatro por favor esta senhora aqui eu creio que conheço esta senhora se não estou enganado creio que conheço número quatro número cinco na parte de trás muito bem número seis cartão de oração número seis muito bem número sete cartão de oração sete o cavalheiro vindo número oito Billy você poderia descer e organizá-los de modo que tenha um lugar para ficar ou alguma outra coisa número nove quem tem cartão de oração número nove a senhora aqui muito bem número oito muito bem número nove quem tem o cartão de oração número nove olhe em volta alguém pode ser surdo número nove número nove será que saiu olhe em volta no seu escutem todos que tem um cartão de oração na mão olhe em volta talvez seja alguém que não possa se levantar cartão de oração número nove não queremos passar ninguém por alto essa senhora aqui tem o número nove olha não não esse esse está bem distante número nove não venha a menos que seu número seja chamado por favor número nove eu conheço esta senhora senhora Ford a senhora tem cartão de oração número nove alguém veja talvez ela não possa ouvir Jim o irmão poderia descer aqui apenas um minuto e acordar disto irmão Fred venha aqui e ajude Billy um minuto muito bem número dez quem tem o número dez número nove número dez onde estão todos muito bem começaremos com estes então tomaremos estes muito bem agora quantos de vocês aí na fila de oração me conhecem a irmã me conhece e ele me conhece muito bem quantos aí na audiência que não me conhecem e eu não conheço você sabe que eu não sei o que está errado com você e todavia está enfermo levante a mão muito bem muito bem agora você que não me conhece e eu não o conheço eu quero que você faça isto eu quero que você olhe aqui nesta direção e faça como esta mulher fez enquanto estamos com esta pequena fila de oração agora vejam essas pessoas estão enfermas eu não vejo nenhuma pessoa aleijada mas mas estas pessoas estão enfermas agora se elas necessitam de cura bem há somente um indivíduo que pode curá-las que é Jesus Cristo um homem agora como pode ele ter feito isto como ele faz isto porque você crê que ele já fez porque você crê que ele fez agora se ele vive então ele ainda é o curador está certo levantem a mão se ele ainda vive ele ainda é o curador muito bem então se ele puder provar que ele está vivo aqui esta noite se ele puder provar para si mesmo agora ele não pode estar aqui na forma de um corpo porque seu corpo está sentado à destra de Deus quantos sabem disso é sabem que o Espírito Santo que estava nele está de volta aqui agora fazendo as mesmas obras que fez quando estava nele o que ele disse muito bem agora se ele fizer as mesmas obras que ele fez em nós agora vocês que não tem cartões de oração e não me conhecem e levantaram a mão vocês olhem nessa direção e digam Senhor creio que tu estás aqui e quero tocar tua veste porque a Bíblia diz que tu és agora mesmo um sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das minhas debilidades estou enfermo e necessito de oração quero tocar tua veste então fala através do imumbrana e dize-me o que fazer apenas apenas faça isso verifique se ele está aqui ou não quem é o primeiro na fila de oração muito bem é a senhora esta a senhora na cadeira aqui muito bem muito bem em primeiro lugar eu creio que eu não a conheço acho que não somos desconhecidos um para o outro somos desconhecidos muito bem agora aqui está uma mulher que eu não conheço eu não sei nada a seu respeito nunca a vi em minha vida ela é uma desconhecida para mim estamos aqui como um quadro exatamente como foi na Bíblia aqui um homem e uma mulher se encontra como em São João 4 você quer lê-lo Jesus encontrou uma mulher junto ao poço e ele nunca a havia visto e ela nunca o havia visto antes assim ele disse mulher dame de beber o que ele estava fazendo entrando em contato com seu espírito e ela disse não é costumeiro para os judeus pedirem tais coisas a samaritanos não nos comunicamos ele disse vai toma o teu marido e vem cá ela disse não tenho marido disse isso mesmo tiveste cinco aquele com quem estás vivendo não é teu ela disse senhor veja o que és profeta agora sabemos nós samaritanos sabemos que quando o Messias vier ele nos falará estas coisas mas quem és tu ele disse eu o sou eu que falo contigo e ela correu contou para toda a cidade vinde vede um homem que me disse as coisas que eu tenho feito ou algo a seu respeito não é este o Messias bem se esse foi o sinal do Messias naquele dia e ele é o mesmo ontem e hoje eternamente não seria o mesmo hoje como foi então não faria ele a mesma coisa quantos de vocês neste edifício pecadores ou não creriam nisto se ele o fizesse eu nunca nem ao menos vos conheci disse ele agora se Jesus é o mesmo ontem e hoje eternamente e ele está aqui em nosso meio se eu puder me humilhar diante dele para me submeter a ele então ele operaria através de mim do modo como fez com seu Deus operará através de mim como fez através de Jesus com a mulher junto ao poço está certo agora aqui estamos ambos nunca vimos um ao outro isto faria todos vocês crer isto fortaleceria a fé de vocês então se ele está aqui se ele está vivo então ele ainda é o seu salvador ainda o seu curador está certo agora vejam-se ele o fará agora Deus isto está em tuas mãos agora o resto pertence a ti porque sabemos que o homem não pode fazer estas coisas em devir de ti por favor pai esta noite para benefício das pessoas que estão assentadas aqui para a glória do evangelho permite que isto seja feito esta noite pai para que as pessoas possam saber que tu ainda permaneces Jesus Cristo o mesmo ontem e hoje eternamente e que as as trevas que talvez estejam em alguns dos seus corações agora não sabendo conjeiturando tendo dúvidas se tu somente vieres e fizeres a luz brilhar possam eles ver esse caminho então e se mover para ti se estão enfermos que sejam curados se estão perdidos que sejam salvos veremos o caminho de volta para a praia quando o filho se levantar concede isto senhor que o sol da justiça nasça agora com cura debaixo de suas asas e estenda seu grande ser sobre este lugar concede isto pai nós o pedimos para a glória de Deus no nome de Jesus Cristo amém quero que estejam reverentes porque compreendemos que não podemos não estamos brincando de igreja estamos invocando a presença do Deus todo poderoso para dentro deste pequeno edifício agora você vê onde me encontro há 150 pessoas aqui tenho dito isto diante de dezenas de milhares e centenas de milhares e até 500 mil em uma ocasião onde lá se encontravam com ateístas incrédulos infiéis encantadores de cobras e tudo mais ele não falha agora ele tem que provar que é o Deus da Bíblia ou ele não é o Deus da Bíblia se ele é o Deus da Bíblia ele é o mesmo ontem e hoje eternamente se ele puder dizer a esta mulher para que ela está aqui eu nunca vi ou dizer-lhe algo que ela sabe que eu não sei nada a respeito se ele lhe puder dizer para que ela está aqui como ele fez com a mulher junto ao poço se ele lhe puder esclarecer algo que ela sabe se eu nem ao menos a conheço e ela não me conhece então aqui estamos nós aqui pela primeira vez na vida certamente que isso a sacudiria de tal modo que o nevoeiro se afastaria de você ele o conceda é a minha oração agora esta senhora que está aqui para receber oração eu quero que cada um creia agora agora não conhecendo esta senhora eu somente gostaria de conversar com ela só por um momento como nosso senhor fez com a mulher junto ao poço apenas para fazer contato com seu espírito agora nós provavelmente somos nós nunca nos encontramos antes mas ainda assim o senhor a conhece e ele me conhece se ele puder dizer-me para que a senhora veio aqui para pedir-me a respeito algo que a senhora sabe e eu não sei nada a seu respeito agora se ele a enviou aqui e me trouxe aqui para talvez poder esclarecer para a senhora ou ele poder falar através de mim e contar-me para que a senhora veio a esta plataforma isto a faria crer nele isto a faria crer nisto agora eu vejo e a audiência disse que creria agora aqui estamos prontos para algo suceder se Deus ainda é Deus a mesma coisa que Jesus Cristo fez posso ver esta senhora agora ela quer que eu ore por seus olhos ela tem algo errado com os olhos agora isso não foi uma suposição isso mesmo sua vista está enfraquecendo e ela quer receber oração seus olhos essa é a verdade essa é se está certo a ser nesse lenço para eles irmã agora eu nunca a vi antes em minha vida o que fez isso o que fez isso ela parece ser uma pessoa amável vocês acham que isso foi suposição minha muito bem veremos agora senhora para que toda dúvida possa ser tirada desta igreja daqui por diante que quando o irmão Luttle pregar que Jesus Cristo é o mesmo ontem eternamente que possa ser dado a conhecer por este púlpito que Cristo Jesus manifestou sua glória e provou que é assim agora sim vejo que ela seus olhos estão ficando fracos é astigmatismo que está em seus olhos então outra coisa ela tem algo errado consigo ela tem uma ela passou por uma operação de algum tipo isso deixou uma grande cicatriz ela não é desta cidade tampouco é ela deste estado ela é de Kentucky isso mesmo e ela tem uma filha por quem ela quer que ore uma garotinha com cerca de oito ou dez anos ela quer oração por essa filha porque a filha está para ser operada isso é assim diz o senhor vejam se isso é verdade ou não isso é verdade senhora se é verdade acene esse lenço novamente para as pessoas é uma garotinha muito bem a irmã crê que Deus pode me dizer qual é o seu nome se é Deus aqui eu lhes mostrarei algo mais aqui vem um homem em pé ao seu lado é seu esposo ele está sentado bem aqui atrás isso mesmo ele também está necessitando de cura ele tem reumatismo isso mesmo seu nome é camper isso mesmo e vocês são de kentucky voltem para kentucky recebam tome esse lenço e coloque-o sobre a criança creia de todo o coração cancele a operação amém armão creia de todo o coração foi quase uma enciclopédia da vida dessa mulher eu mantenho as mãos erguidas eu nunca havia antes em minha vida certo agora veja o que ele tocou o que ele fez ele tocou esse sumo sacerdote ele tocou aquele que pode ser tocado pelo sentimento de nossa debilidade amém agora cura é a própria testemunha de Deus sua própria glória muito bem a senhora creio que é desconhecida para mim não creio que eu a conheça Deus a conhece se Deus me revelar qual é o seu problema ou o que a senhora deseja quer seja enfermidade doméstico ou o que quer que seja a senhora crerá de todo o coração crerá a senhora agora aqui está outra senhora que eu não conheço e ela não me conhece somos completamente desconhecidos um do outro esta é a primeira vez que nos encontramos na vida mas se o Espírito Santo puder vir a presença vir até aqui agora e nos contar algo acerca desta mulher agora quanto a curá-la eu não poderia fazer isso Deus fez isso quando ele morreu no Calvário se ela é uma pecadora eu não posso salvá-la porque Jesus fez isso isso já está concluído mas ele pode vir na presença do seu ser para mostrar que ele ainda está vivo e suas obras ainda são reais para tornar isto real para nós se pudermos crer nisto se tu podes crer tudo é possível se vocês tão somente puderem crer agora tenham fé em Deus não duvidem agora alguém sentindo-se bem apenas isso está bem eu estava passando pelo estado de Kentucky o outro dia eu ouvi um homem passando pelos arbustos gritando eu disse aquele homem está o que há com ele disse ele somente está bêbado e sentindo-se bem assim está este homem mas ele está bêbado de uma bebida diferente apenas bêbado e sentindo-se bem isso mesmo não vos embriagueis com bebida forte mas embriagai-vos o espírito diz a bíblia agora esta mulher aqui sendo uma desconhecida se Deus lhe puder dizer qual é o seu problema ou algo a seu respeito e ela sabe que eu desconheço e ela seja a testemunha ela saberá se é verdade ou não está certo senhora ajudaria a senhora se Deus fizesse isso agora quanto a curá-la irmã se eu pudesse fazê-lo eu o faria mas não posso eu sou apenas um homem mas esta senhora está aqui para receber oração ela está sofrendo de pedra na vesícula isso mesmo e ela também tem diabetes é para isso que a senhora deseja receber oração não é senhora se está certo levante a mão de modo que as pessoas possam ver a senhora crê que Deus pode me dizer quem é a senhora isso a ajudaria ajudaria então senhora Johnson volte e sente-se e seja curada se a senhora crê nisto no nome do senhor Jesus se vocês não podem crer eu não sei o que está errado há algo errado vocês não veem a luz do filho está brilhando essa é a mesma coisa que Jesus Cristo fez eu conheço este homem eu estava sua sogra está aqui e conheço sua esposa eu não o via faz muito muito tempo seu nome é James Morris mas não sei para que ele está aqui eu não sei o que está errado com ele eu não via Jim faz tempo mas eu ele me conheceu quando eu era garotinho mas Jim se o senhor puder revelar-me para que o irmão está aqui aceitará isto como crê então que receberá o que pede o irmão está aqui por um filho trata-se de um problema mental crê que ele será curado vá crê nisto então somente crê de todo o coração acho que tem de passar por lá irmão Jim eu conheço esta senhora ela é esposa de um muito estimado amigo meu seu nome é Rima Leber eu a vi em uma loja aqui não faço ideia do que esteja errado com a irmã eu a conheço eu conheço seu esposo seu esposo e eu crescemos juntos como eram outros e ele estudou eu creio um quiroprático para ser um quiroprático isso mesmo eu apenas para saber o que há de errado com a irmã mas se o senhor me revelar agora senhora Rima Leber por consideração a a a a a a por sua irmã que namorei e por consideração a eles se eu pudesse curá-la eu a curaria mas eu não posso mas ele a curará se a irmã crer agora e se ele a deixar saber que naturalmente eu sei seu nome e a conheço há muito tempo mas eu não sei o que há de errado com a irmã se Deus me contar o que há de errado com a irmã crerá nele para sua cura artrite é o seu problema eu a vejo rija tentando sair da cama de manhã é exatamente isso muito bem volte para casa e receba sua cura senhora Rima Leber o senhor Deus a cura feia de todo o coração o senhor os abençoe vocês creem de todo o coração tenham fé em Deus muito bem aqui está uma senhora olha aqui irmã não não conheço esta mulher suponho que não nos conhecemos mas Deus nos conhece está certo nascemos anos a parte mas esta é a primeira vez que nos encontramos que eu saiba ou que a irmã saiba esta é a primeira vocês podem vê-la balançando a cabeça isso mesmo esta é a primeira vez que vejo esta mulher em minha vida mas Deus nos conhece a ambos ele nos conhece desde que éramos criança ele nos conhece ele nos conheceu antes mesmo que o mundo fosse formado ele soube que estaríamos de pé aqui mesmo esta noite ele soube que este incidente aconteceria antes mesmo que houvesse um átomo uma molécula ele soube disso ele porque ele era ele é infinito ele conheceu tudo antes mesmo que o mundo fosse formado ele conheceu tudo que já aconteceu ele soube de todo mosquito todas as vezes que piscou o olho ele conhece tudo porque ele é infinito estão vendo e não se pode confinar o infinito a nada ele simplesmente é é simplesmente perfeição de perfeição habitava nele ele simplesmente chegou isso é tudo estão vendo agora se ele puder me dizer qual é o seu problema então é irmã crerá de todo coração irmã crerá de todo coração muito bem a mãe está sofrendo de um problema do coração pelo qual deseja receber oração coração isso mesmo agora há algo mais em seu coração entretanto veja eu captei isso está vendo a irmã pensou será que ele vai despedir-me antes de dizer esta coisa não eu vou lhe dizer a irmã está aqui por um rapaz seu filho isso mesmo e esse filho não está aqui esse filho está em um raio ele está em um hospital de tuberculosos com tuberculose e ele não é salvo e a irmã está orando por sua alma e por sua recuperação assim diz o senhor eu desafio vocês a por isto a prova e ver se está certo ou não isso é verdade não é senhora é verdade muito bem eu não posso curar a irmã crerá então vai receba do modo como a irmã creu é exatamente o que a irmã receberá vá no nome do senhor amém vocês creem de todo o coração estão vendo ele o bem a luz está brilhando sabemos onde estamos agora estamos na presença do senhor Jesus você diz ele está lendo suas mentes muito bem eu nem mesmo vou olhar para esta senhora coloque sua mão sobre a minha senhora se o senhor me disser nesta direção olhando nesta direção o que está errado com a senhora a senhora crerá nisto e crer que a senhora será curada é em suas costas isso mesmo está certo levante sua mão da minha paz seja curada Jesus Cristo a cura estão vendo muito bem ele é ele é exatamente o senhor Jesus o mesmo ontem e hoje eternamente muito bem esse homem vindo o irmão quer ser curado da artrite o irmão crer que Deus o curará retorne fique curado isso é simplesmente o quão simples isto é somente creia nisto volte ao seu assento e diga eu creio de todo o coração com toda a minha mente o irmão ficará bom somente creia nisto de todo o coração não duvide muito bem senhor esta mulher aqui naturalmente vê-se que ela está tremendo ela tem paralisia talvez haja algo mais errado vejamos sim senhor ela tem diabetes açucarada a mãe creia que Deus a curará dessa diabetes açucarada mãe senhor deus nós condenamos esta coisa maligna no nome de jesus cristo que ela seja curada amém torne ao seu assento e fique boa irmã vocês creem de todo o coração e vocês sentados aí vocês creem vocês creem que eu sou o profeta de deus ah se você puder crer você que não tem cartão de oração você que está que está enfermo necessitado tenha fé em deus você pode crer nisto muito bem o senhor trouxe esse menino para a cura é em suas costas isso mesmo ele é aleijado o senhor crê que pode levá-lo de volta a arca só e ele ficar bom e ele ficar bem o senhor quer deixar esses cigarros e dizer vou parar e servir ao senhor e fazer o que é certo o senhor fará muito bem muito bem então vá impõe a mão sobre a criança agora enquanto o senhor está aí em pé e o senhor deus do céu cure a criança e afasta eu os desafio a crer há uma senhora sentada aqui olhando com os olhos abaixados olhando olhando para mim tem problema com a perna isso mesmo a irmã crê que deus pode me dizer quem é a irmã creria em mim senhora muito bem isso é exatamente certo nunca a vi em minha vida esse é o seu esposo sentado atrás da irmã ali ele é pregador nunca a ouvi em minha vida mas isso é verdade o senhor crê que deus pode dizer-me qual é o seu problema senhor o senhor tem um lugar no rosto que o senhor não sabe se é câncer não sabe o que é tem uma hérnia também isso mesmo o senhor deseja ser curado isso é verdade senhor muito bem o senhor crê de todo o coração então vai e receba sua cura no nome do senhor jesus é isso isso mesmo e os seus olhos o senhor crê que deus o curará ali atrás sentado ali olhando para mim muito bem se o senhor crer de todo o coração somente tenha fé em deus isso é tudo que o senhor tem a fazer ó que coisa está acontecendo por toda a parte agora se você somente puder crer nisto está se acumulando tanto aqui agora todos estão procurando crer agora você crê que ele é o filho de deus você crê que ele é o mesmo ontem hoje eternamente agora há uma pessoa aqui que não o conhece como seu salvador e quer ser salvo você gostaria de fazer isso você nunca recebeu o espírito santo e gostaria de vir e estar em cristo de modo que pudesse ser crente levante a mão se você diz eu gostaria deus o abençoe venha até aqui ao altar agora mesmo temos um pequeno acorde naquele piano ali só um minuto antes de encerrarmos eu o convido venha aqui ao altar aqui venha aqui e ajoelhe-se é isso jovem levante-se venha aqui garotinha você aqui olhem para este garotinho isso devia ser uma vergonha para alguns você deseja vir à frente você deseja vir para perto dele venha agora mesmo venha até aqui amém venha agora mesmo a presença do espírito santo isso mesmo irmão venha agora você não quer vir até aqui ajoelhar-se antes que o culto de cura prossiga venha até aqui agora mesmo e fique curado na alma então observe o que acontece entre em cristo ele é o caminho a verdade a luz ninguém vem exceto por ele escute metodista batista presbiteriano luterano quem quer que seja que não recebeu o espírito santo agora é a hora para fazê-lo venha agora e entre em cristo você vai querer saber acerca disto você não saberá como se apropriar disto você não entenderá isto a não ser que receba o espírito santo vem agora se eu disse a verdade Deus falou-me Deus falou através de mim eu disse a verdade ele é o único caminho ele é a única fundação ele é a única salvação em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu senão no nome de jesus cristo você não quer vir recebê-lo agora quantos desviados há aí atrás que gostariam de vir aqui ajoelhar-se agora você que se desviou e se afastou de deus você não gostaria de vir agora venha esta é a hora agora veja se você rejeita isto eu não sei se há qualquer um de vocês alguma esperança para você ou não agora eu não estou dizendo porque eu estou em pé aqui mas estou lhes dizendo amigos o que mais deus pode fazer este é o tempo esta é a hora em que deus está falando ao povo isso mesmo irmã isso mesmo irmãs venham à frente esta é a hora este é o seu tempo você nunca estará mais perto dele até que morra e vá à sua presença ele está bem aqui provando que está vivo você não quer vir? O Lamb of God I know I want just as I am without complete Amém. Eles têm uma mancha escura. É incredulidade. Venham! É isto! Como poderia você rejeitá-lo? Depois que ele veio por meio das palavras, veio pessoa, deixou-o saber que está aqui, falando-lhe, falando-lhe agora. Aquela pequena voz está lhe falando. Isso é Deus! Ele quer que você venha. Nós não temos mais muito tempo para estar por aqui, amigos. Estamos partindo daqui. Não quer vir e se ajoelhar com este grupo de pessoas? Diga, Deus, ser misericordioso comigo. Eu agora quero aceitar a Cristo. Quero nascer de novo. Quero ser cheio do Espírito Santo. Quero algo que seja real. Quero ser real. Vem agora mesmo ao redor do altar, enquanto cantamos esta próxima estrofe. Quer vir agora enquanto vimos? Agora, alguns de vocês, bons cristãos, venham até aqui ao redor deles. Alguns de vocês, enfermos, venham. Ajoelhem-se também. Alguns de vocês que são cristãos, venham e ajoelhem-se com estes enquanto oramos. Você venha com eles, pecador. Venha com eles, você. Venha aqui mesmo. Venha com eles, pecador. 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 Você vai deixar de receber uma benção se não vier. Você vai deixar de receber uma benção se não vier. Muito bem, que a igreja inteira agora incline a cabeça, todos em oração. Ore por essas pessoas ao redor do altar, cada um de vocês. Todos aqui no altar agora, vocês vieram aqui baseados no sangue vertido. Vocês vieram aqui para receber o Espírito Santo. Vocês vieram para ser perdoados de seus pecados. Deus, o qual é justo e de boa vontade. Hoje haverá água esperando. Vocês podem vir ao tanque amanhã para ser batizados na igreja, se o pastor desejar levá-los ali. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom, o Espírito Santo. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre os que as ouviam, porque eles os ouviam falar em línguas. O Deus do céu, o qual esteve com os apóstolos, o qual é Deus para todos sempre, ele está aqui esta noite. Agora que todos se inclinem em oração, todos simplesmente ergam a voz e orem enquanto o pastor nos dirige. Irmão Ruttle, muito bem.